Olha só, o clima mais seco e sem chuva serve de alerta para algumas autoridades, entre elas o corpo de bombeiros. É que na região leste, os militares já registraram alguns focos de incêndio. E daqui até o período chuvoso, preocupação com o meio ambiente nunca é demais. A reportagem está aqui, pode balançar. Um clima seco, mais frio e imprudência. Uma combinação perfeita para as ocorrências de incêndios florestais. Na semana passada, duas áreas foram consumidas pelas chamas no Vale do Aço. Esta que fica às margens da BR-381 em Ipatinga, foi completamente devastada pelo fogo. No município de Córrego Novo, na região metropolitana do Vale do Aço, por pouco, casas não foram atingidas pelas chamas que destruíram toda a vegetação. Apesar das ocorrências, o corpo de bombeiros registrou uma leve diminuição dos registros nos últimos dois anos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, entre janeiro e junho do ano passado, foram registrados 126 incêndios florestais no Vale do Aço. No mesmo período deste ano, foram 122 ocorrências desta natureza. Uma pequena redução se comparado os dois períodos. No Vale do Aço, nós observamos que em 2021, tivemos até o mês de janeiro a junho, 126 casos de incêndios florestais. Este ano, nós tivemos 122. Vários fatores estão atrelados, dentre eles, as ações que o Corpo de Bombeiros realiza junto à comunidade, seja com treinamentos de brigadas, programas de conscientização de adultos e crianças na faixa escolar, e também as condições climáticas que o Vale do Aço tem tido este ano no período de estiagem. São essas manhãs nubladas, com uma umidade relativamente alta, o que dificulta o ressecamento da vegetação, e no caso do incêndio, a sua propagação. Ainda de acordo com os militares, a atenção deverá ser redobrada nas próximas semanas. Isso porque os meses de julho e agosto são considerados o pico de estiagem, quando as precipitações ficam menores. Nós estamos entrando agora no pico do período de estiagem, que começa em abril e vai normalmente até o início de outubro. A partir do mês de julho, devido à ocorrência escassa de chuvas, a vegetação, é o período que a vegetação está mais seca e mais sujeita à queima. Em todo o estado, foi observada uma redução de 30% no número de ocorrências de incêndios florestais. De janeiro a julho do ano passado, Minas Gerais registrou 8.195 incêndios florestais. No mesmo período deste ano, 5.736 ocorrências. Apesar da diminuição, o Corpo de Bombeiros se mantém alerta para as queimadas. O Corpo de Bombeiros tem realizado diversos treinamentos de brigadas com brigadistas do Parque Estadual, ou de prefeituras, inclusive de empresas particulares que solicitam o apoio do Corpo de Bombeiros. Tem sido feito monitoramento constante das áreas sujeitas aos incêndios florestais, de forma a evitar que os focos aconteçam. E o Corpo de Bombeiros orienta principalmente a população da zona rural a proceder à construção do aceiro, que é uma faixa de terra limpa, sem qualquer tipo de vegetação, na divisa da propriedade para evitar a propagação das chamas. O oficial ressalta que as limpezas de terreno onde há vegetação devem ser feitas com técnicas e não com fogo. Culturalmente, o Brasil tem essa prática de realizar a limpeza de qualquer tipo de terreno utilizando fogo. É totalmente proibido essa prática, tem previsão na legislação ambiental. E a pessoa, além de estar sujeita às multas ambientais, dependendo do resultado, se houver dano à propriedade, a pessoa pode responder criminalmente também.